Hoje é um dia muito importante, nós estamos em Tóquio no dia 5 de novembro do ano de 2011. Ao meu lado, o sensei Fumi Norioki, do outro lado a sensei Nori Kogawa. São dois professores muito queridos, eu os conheço desde o ano de 1998. Estivemos juntos novamente no ano de 2002 e agora quase 10 anos depois estamos aqui e vamos realizar uma cerimônia em respeito aos 5 princípios do reiki, em especial o princípio da gratidão, seja grato, expresse a sua gratidão, no memorial do mestre Mikau Suik. Então nós estamos nos preparando, estamos com um grupo de 10 professoras de reiki do Brasil e nós procuraremos na medida do possível registrar os momentos mais importantes. Mapa de todo o cemitério onde estão as cinzas de Mikau Sui e cada pequeno quadradinho desse é um túmulo e vocês poderão ver a importância do sensei Uzuí que é o único em que há uma referência, Uzuí. Então em todo o mapa vocês poderão ver a referência do mestre, em todo o cemitério. Então nós vamos entrando nesse momento, ali está a entrada do cemitério. Ali vocês poderão ver o templo, o templo que era frequentado pelo sensei Uzuí e até hoje pelos seus descendentes, dos netos, há registros que a família do sensei Uzuí segue frequentando esse templo. O templo sai-rugem. O templo sai-rugem. É, bom dia. Vamos, vamos ver. Ainda a flor, eu não posso lembrar. Se inscreva no canal.